Né? Deixar a sombra. É. É. Maravilha, senhor. Vamos lá, né? Depois aí vem a parte da parreira, então, gente, senhor quer lá, né? É, nós tamo lá. Nós tamo lá. Nós tamo lá. Ô, Vanessa. Sete horas da manhã já tá... Já tá esperando já. No eito já. Né, senhor Neto? Não tem tempo ruim, né? Ele tá com o aparelho, né? Ele tá... Ô, tio, avô, vem cá. Deixa eu ver como é que tá o aparelho do senhor. Só deixa eu ver como é que tá aqui, peraí. Ah, tá bom, sim. Só esse que precisa dar uma ajeitadinha. Opa, prontinho. Arrumei. Beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu amigo. Bom dia, com alegria. Tá bom. Calma. Vê se tem saco vazio, preto aí, ó. Deve ter. Tá. Pra nós ir pôr na sujeira. Bom dia. Tá bom? Tá bom. Porque é só você olhar lá dentro que tem. Tá bom, senhor Neto. Olha, vou ter um óleo mesmo, um leitinho mesmo. Um leite, um leite. Olha. O que é isso aí? Ele disse que quando a gente machuca, põe isso aqui, diz que é uma beleza. É? Ah, não sabia. Eu sei que é bom fazer chá pra... Pra diabetes. Vou fazer. Ah. É, irmão. Bom dia, mãe, se eu gosto de no lixo. Você tá de brincadeira comigo. Por quê? Sua diabetes, ela não é uma coisa que você brinca com ela. Ah, hoje eu vou fazer um chá pra diabetes. Não pode, vó. Não pode. Não, não pode. Cuidado com isso daí. Porque depois interfere na sua diabetes lá. Você toma remédio certinho, hein? O que o homem fez na tua orelha? Você vai nessa, você vai ver? Olha lá, eu vou lá. Então aqui, isso aqui a gente vamos... No caso desses brotinhos aqui, a gente conta os três. E corta isso. E tira fora, né? Olha. Olha, e se o ecrã ele atirou lá, é bom. Ótimo. E daí a gente vai tirando mais recesos. Você já pegou como é que é, né? Entendendo o senhor falar aí. Explicando pra nós aí. Então o serviço é esse aqui, senhor André? O serviço é esse aqui, então. Só tirar um pouquinho da paeira, limpar o quintal e pôr da arvinha lá. Beleza? Vamos fazer pro senhor, em nome de Jesus. Vocês se virem aí. Ô, vovó Nézio. Falou, Caio. Vamos começar aí o serviço. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.